Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí, galera, em que vocês apostariam nessa luta aí? Se inscreva no canal e ative o sininho. Arlen jogando suas flechas tradicionais aí. E aí, hoje ele já acertou de segundinha. Galego e galerão e galego e alen são quase da mesma altura. Galego e Arlen são quase da mesma altura. Galego e Arlen são quase da mesma altura. Primeiro round O Galego começou dando tipe Tipe na perna Chutou por dentro ali o Galego O Galego já andando pra trás Rodando Vai buscar fazer o antejogo Andando, costas na corda O Arlen hoje já começou chutando O que o Arlen vai aprontar hoje O Galego já chugou duas mãos O Galego continuou correndo Chugou a mão ali pra poder sair O Peruano tá pro lado que eles estão rodando Isso não é um bom posicionamento pra ele O Galego conseguiu fazer Ligou o pé ali Saltou, jogou o joelho O Arlen nem se mexeu A joelhada passou perto Não chegou a ter contato O Galego continua correndo Deu um tipe Conseguiu derrubar Conseguiu dar uma bica ali na perna Mais uma bica ali na perna Mais um tipe Agora o Arlen firmou o corpo Tá tentando ir pra cima O Galego segue rodando O Galego segue rodando Jogou o chute ali com o calcanhar Pegou no tampo da cabeça do Arlen O Arlen começou a andar pra frente agora O Galego O Galego correndo ainda Fazendo o antejogo Fazendo o antejogo O Arlen ainda Não conseguiu encontrar O Galego conseguiu botar uma boa sequência de mão Entrou com uma mão Chutou as pernas O Galego movimenta Chutou a perna agora Não consegue encontrar O Arlen ainda não conseguiu encontrar Mais uma bica nas pernas ali do Arlen Igor Galego tá conseguindo fazer bem o antejogo Mais um chute O Arlen não tá conseguindo encontrar ele Porque o Arlen não tá conseguindo cercar galera O Arlen só tá correndo atrás dele Não adianta correr atrás Você tá lutando com alguém que anda pra trás Você tem que cercar Mais uma vez Olha o espaço que o Arlen começou a dar pra ele Agora começou a cercar um pouco melhor Tá conseguindo colocar ele no canto O Galego tentou adiantar pra poder dar a cotovelada O Galego deu uma corrida Jogou um tipo O Arlen começou a preparar ele a mão de trás Tomou a sequenciazinha Apanhou de novo na mão Ele tá querendo um golpe certo Mas só que o golpe certo não vai encontrar Com quem anda pra trás se você não cercar Tomou mais um jab Tomou mais um jab Mais um tipo O Arlen correu agora Deu a primeira bica e conseguiu pegar Tomou uma bica de encontro Fim do primeiro round E foi o que eu falei Foi o que eu falei Agora fala Eu falei ou não falei? Falei ou não falei? Falei ou não falei? Aí agora coloca aí Você falou Você realmente acertou Se continuar assim o Galego vai levar Por quê? Porque o Arlen tá procurando o golpe certo Tá querendo acertar só um golpe e ganhar a luta E aí não vai funcionar Não vai funcionar Ele vai ter que minar Vai ter que minar a movimentação do Galego O cara se movimenta muito Começa a brincar a perna Começa a brincar a perna Pra você poder minar a movimentação Cerca Pisa pra um lado Pisa pro outro Chuta a perna Pisa pro lado Pisa pro outro Chuta a perna O pessoal vai começar a ficar preocupado com as pernas Vai começar a levantar mais bloqueio Vai parar de desmovumentar Você vai conseguir cercar a pessoa melhor Mas enquanto ele continuar Só nessa Andar pra frente Que ele pegar o golpe certo Não vai achar Como eu falei O Galego é um cara esperto Ele sabe lutar Ele não é bobo Ele não tá entrando no desafio à toa Entendeu? É porque ele sabe o que ele tá fazendo Ele não Não foi a primeira vez que ele fez isso Ele tá se movimentando bem Tá?